Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação tributária que envolve o nosso CTN, Código Tributário Nacional. Aqui é o professor Luiz Miranda, que tem o compromisso, o objetivo, a ideia e a missão de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. No vídeo de hoje, mais uma questão da OCP. O órgão foi a CASAM de Santa Catarina, o cargo advogado, o concurso aconteceu em 2009. Assinale as assertivas, não é assinale, né, professor? Analise, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. A lei tributária aplica-se a ato ou fato pretérito, temos aí quatro assertivas e nós temos que fazer o julgamento se elas estão certas ou erradas. E depois encontrar o gabarito. Portanto, nós temos uma questão do tipo positiva. É mesmo misturada com o julgamento, mas majoritariamente positiva. Combinado? Vamos então à resolução. Assertiva 1. A lei tributária aplica-se a ato ou fato pretérito, em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade e infração dos dispositivos interpretados. Então, ato ou fato pretérito é alguma coisa que aconteceu no passado. Será que é isso mesmo? Segundo o CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade e infração dos dispositivos interpretados. Portanto, a assertiva 1 está correta. Estando a assertiva 1 correta, podemos eliminar a letra B e a letra C. Esqueceram da assertiva 1. Olha só que interessante. Por lógica, a gente sabe que a assertiva 2 vai estar correta, porque ela aparece nas outras três opções. Olha como é bom trabalhar com eliminação. Então, a gente já sabe que a 2 deve estar correta. Então, vejamos. Tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando deixe defini-lo como infração. Isso aí. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando deixe defini-lo como infração. Portanto, a 2 está corretíssima. Beleza? A assertiva 3. Tratando-se de ato definitivamente julgado, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. Será que é isso? Ato definitivamente julgado. Cuidado com ato definitivamente julgado. Trânsito enxulgado, em princípio, não muda mais. Então, vamos ver o que diz o CTN. Tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. Então, está errada a pegadinha. A gente tem que prestar atenção. Quando você tem um ato definitivamente julgado, equivale ao trânsito julgado, que não dá para mudar mais. Então, daria para você identificar a pegadinha por isso aqui. Então, a gente consegue eliminar a letra E de elefante. Assertiva A4. Tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe comina em penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. Faz sentido. Faz sentido. Está correto. Tratando de ato não definitivamente julgado, quando lhe comina em penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. Portanto, assertiva A4 está correta. Podemos eliminar a letra A e confirmar que o gabarito é a letra D de dado. Meus amigos, minhas amigas. Espero que você tenha acertado. Se ficou alguma dúvida, mande seu comentário. Lembrando a todos que meu nome é Luiz Miranda e o meu compromisso é o de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentado em vídeo para ajudar na sua preparação. Grande abraço. Até o próximo vídeo. E valeu, valeu, valeu.